Oi Clitinho. Estava só esperando o André da linha pra te falar uma parada, velho. O que foi, João? Pode falar. Ontem, eu e o André, a gente teve um certo estresse, velho. E você é o André? É. Mas não foi nada sério não, mas foi. Já estamos numa boa, entendeu? Já ficamos tranquilos. Mas o que rolou, cara? Por que vocês se estranharam? Foi perguntar da família dele, cara. Pô, João. Deu mole, né, cara? Eu não tinha te falado que ele não gosta que toque nesse assunto, hein? Ah, não gosta? Ele odeia Clitinho. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria na vida desse cara. Virgem Santíssima. Gente! Rafa, ronca mais do que os porcos lá da fazenda. Ah, mas eu sato. Boa, então vou no travesseiro no meio da noite, né, Boa? Pior que foi você que dormiu aqui com a rodona. Ah! Eu não acredito! Eu não acredito que eu dormi com esse jacodinho é pugnante. Mãe! Agora é a Raquel. Fala pra caramba à noite. Eu não falo dormindo, não. Fala sim. Até falou que as notas das provas foram terríveis. Ah, e foram mesmo, viu? Gente, eu falo dormindo. Olha, é melhor chamar logo esse bombeiro, porque esse acampamento coletivo eu vou acabar dando o gabarito na prova. Ai, meu Deus, não ajuda aí. É, lógico. Vai. Oi. A gente dormiu aqui na sala, né? Bom dia. Eu dormi muito bem. É... Mas não deixou ninguém dormir direito, né, ou coisa ruim? Parece um trator cruz credo. Silêncio, silêncio aí, senão eu vou conseguir dar o endereço aqui pro bombeiro. A Raquel pede pra ele vir consertar esse cano hoje. Não dá pra gente continuar nesse caos. Ah, não dá mesmo. Ô, seu joariz. Pelo amor de Deus, anote aí o endereço. Bom dia, parceira. E aí? Durmiu bem? Maravilhosamente bem. Que nem o hijinho. Que ótimo. Isso merece um brinde. Suco de laranja, por favor. Sabe o que eu até sonhei com o carro? Foi um sonho lindo. Eu sei que aquelas máquinas enormes vinham e destruíam o carro, transformando ele em caquinhas. Tá feliz... Tá feliz com a nossa parceria, né? Demais, sabia? Uhum. Acho que essa nossa sociedade vai render bons frutos. Pra mim e pra você. É, pra você já deu. Já pra mim... Você ainda tá me devendo, mas... Eu acho que logo, logo você vai ter como me compensar. Já sei. Tá querendo a Marcela de volta, né? Garota espertinha. Bom, no que depender de mim, já pode ir reservando a igreja pro Casório. A Marcela vai ser sua. Então... Um brinde. A nova dupla dinâmica do Múltipla Escolha. Bom dia. Bom dia. O que é? Você que é o Bolacha? Sou eu mesmo. Posso ajudar? A gente tá procurando um carro aqui no Ida Souza, ali é uma seguradora. É o carro do Leandro Pimento, judoca, tá ligado? Sabe se ele foi encaminhado pra cá? Judoca? Não foi não. Droga. Relaxa. Relaxa. A gente vai encontrar esse carro. Já tem um monte de ferro velho pra gente procurar aí. Valeu aí, Bolacha. Obrigado aí pela força. Bom trabalho. Obrigado. Quer dizer, de nada. Valeu. Consegui. Galera, esse bombeiro tá mais de meia hora lá em cima já. Será que essa parada é muito grave, hein? Essa casa tá mais furada do que Titanic. Estamos afundando. Bombeiro deve estar com nojo de tirar aquela meia suja desse porquinho aqui. Esse resto de pera. Seu feio. Ah, seu Juarez. Seu Juarez. E então, seu Juarez? Conseguiu resolver o problema? Hein? A gente vai poder voltar domingo 4? Bora, André. Liga logo isso, cara. Ainda tem muito ferro velho pra gente ver, moleque. Que que foi, maluco? Esqueceu algum bagulho, foi? Esqueci, não. Tô lembrando. Opa. Bom dia. Bom dia. Você quer o bolacha? Eu mesmo. Posso ajudar? O chaveiro, Cleiton. Que chaveiro, maluco? Do Leandro. Entra, tá aberta. Fala, Leandro. Fala, André. Pô, rapaz, esqueceu da vida, foi. A gente tá atrasado pro treino, rapaz. O molecada tava esperando. De nada. Falta só uma aqui, ó. Foi. O chaveirinho da sorte. É, né? Agora eu tô entendendo porque o Leandro Pimenta ganha todas as lutas. O cara é cheio de mandinha. Ganha nada, meu irmão. Seu presente é um aluno. Tem aluno que dá presente e outros que dão prejuízo, né? Para, para. O carro do Leandro tá aqui. Nesse ferro velho. O bolacha mentiu. E por que que ele ia mentir pra gente, cara? Isso eu não sei. Acho que ele mentiu, eu tenho certeza. De repente ele ainda nem me achou no carro. Eu vou achar esse carro e vai ser agora. Tchau. 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 Tchau.